Vamos para a fase do dia, nem sempre o que você quer, você vai ter. Muito obrigado, deixa o like. Fica essa senhores, boa sorte aí, viu? Tá tranquilo, tranquilo. Com certeza essa merda aí é fuga, vocês vão precisar nem gastar munição. Ah, mas eu tô pecado, eu sabia onde esses caras ficam. Então, aí que tá. A gente... A gente foi até a Grove aquela vez, andou atrás, é os mesmos, não é os mesmos. Sim, sim. Já acertei o anel. Pode ir. S1000, S1000. Passou lá embaixo, direita, 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 direita. Ó lá embaixo, pode ir reto, pode ir reto. Unidade 01 da BAC, iniciando perseguição a... Pode tirar mesmo. A da S1000. Tá aí em direção ao Banco Central agora. Positivo. Código 5 liberado. O Tom é pra nós, S1000. Sim, sim. A Vieira. Olha a corte esquerda. Subiu. Não, balei na parte. Bate o... Bate o... Eu quero... Eu quero rádio. Isso. Vai mandando a Silva. Mãe a Mãe a Manta. Pode ir, a Mãe você mata. Nossa, aqui é osso. Olha lá, esquerda. Nossa, esse cara vai ter que... DTH na rede. Vai ser difícil achar. Vai ser demais, essa moto é um capeta, um demônio. Não, mas tu é bração? Pra mim essa moto não tem fuga limpa pra ela mais não. E eu já dei um que-pop. É que bateu, bate-bate, não quebra nunca. O mesmo foi atingido com disparos. Vários disparos. O Nimet também, se tiver uma unidade aí próxima, só aguardar. Ele mostrou arma o dedo. Arma, não foi? Foi arma. Foi arma, cara. Foi arma. É. Nossa, ele tomou uma bala no... Eu vou subir. Eu acertei, acertei. Eu vou chutar aqui, deu fuga pra cara. Se tiver emboscada, não tem saída não, cuidado. Que a PC... Dois indivíduos em cima de uma S1000. Camisa do PSG. Os mesmos apontaram arma em direção ao carro da barra com comando. Foram os mesmos que fizeram um fuga aqui da lojinha. Excelente, são eles. Calma, calma, calma. Tô verificando. Tô verificando. Tô verificando. Tô verificando. Nada, nada deles. Nada. Nossa, eu vou atrás desses caras, irmão. Eu vou atrás desses caras, de um jeito. Esse lugarzinho aqui. Vamos ver se ele tava ali. Não tá não. Você vai ver Arthur, como é que tá? Esse lugarzinho ficou de olho. De olho nisso, velho. Pode ser que eles vão trocar roupa e querem ir pro hospital. Então, é o que eu acredito. Não sei, é o que eu acredito. Quer pra lá? Vamos pra lá? É. Essa moto é difícil agora de achar. Boa. Ele tomou tiro. Tomou, tomou. Tá sangrando. Tá. Ele foi pouco, não. Ele tomou uns quatro tiros ali. Eu acertei pelo menos. Vamos na costela dele. Ó, a moto na nossa frente, eu acho. Lá na frente, né? Foi, foi. Acho que eu vi. Virou à direita, eu acho. Então, eu tô na dúvida. Aqui, ó. Lá embaixo. Virou à direita aqui, ó. Por aqui. Meu Deus, velho. Achei que a gente bate-bate não, porra. Lá pra baixo não tem nada. Legal essa área aqui também, que tem muito tempo que eu não patrola essa áreazinha aqui, ó. Isso aí, é. Tô até esquecendo. É, tô esquecendo essa região aqui, viu. Por que que eu não acho esses caras, velho? Nossa Senhora. Eu vou matar eles, ressuscitar e matar de novo, tio. Você achou? Vai, 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 vai. Desce. 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 meu deus vei, é gado e lagado vei vamos ver se eles estão ali dentro moto eu posso dar uma verificada lá dentro pode ir lá vamos lá dentro rapidão, só pra ver se os caras estão lá meu deus alguma coisa estourou aí vamos ver se eles vão estar aqui vamos ver opa só eles verem o rapaz aí de caminho do PSG pega pra nós aí e dá um toque no rádio pode ir o senhor tá bem daquele episódio lá? tô bem, tô bem, recuperei Brasil vou ficar 100% e pegar eles aí ó é sentido hospital antigo, senhores tirar da viatura oi? tirar da viatura, ordem é, tira ele aí, central, qual veículo? uma moto com dois indivíduos pode ir da sua nossa, tomara que sejam aqueles é isso mesmo que eu tô pensando aqui vai, vem cá, vem cá o que é esse palhaço aí? eita porra, caiu eita porra fala comigo também, você falou com o militar ali fala caralho vambora, vambora ele mandou ele mandou o militar trabalhando ele mandou o militar pra aquele lugar trabalhando nossa só sei de uma coisa se eu pegar esses caras do PSG eu tô até elaborando algum jeito de pegar esses caras eu tô alinhado com o ver se for a gente leva pro aquário aquário? eu tô pensando em sei lá ô cabo, naquela situação lá o polícia disse que viu ele entrou na favela dos brancos ele deve ser daquela região dele favela dos brancos? isso os caras do PSG? sim, sim nossa isso é uma informação boa nossa, essa é a info eu não tinha não que delícia favela dos brancos boa senhores já sei de onde vocês são a info tá chegando guys, vai ter uma formação dos recrutas eles vão virar soldado então né, vamos ficar esperando aqui um pouquinho eita porra, empurrei ele sei que ele é o sargento ali o grupinho do PSG certeza do nada vai ver um grupo de outro time vocês vão trocar essa camisa ae, pronto, foram formados os caras tamo indo toda aqui vocês viram tudo né até parece que é botar ensino de novo aqui Brasil ah, cala a boca aí ô aspirante lixo do carai tá metendo louco agora os caras vão ser formados novos incorporados na B novos soldados novos soldados agora que a responsabilidade começa senhor serão cobrados diariamente os caras serão permissão de retirar a viatura sim senhor sim senhor atenção com a reserva de armamento atenção com alojamento dos senhores sim senhor sim senhor sim senhor sim senhor é B é meu comando é B, descansou? um braço fora de fora pé Brasil Brasil boa boa aí ó os caras foram formados tá bom isso ae boa boa já volta já limpando o pé de todo mundo vou falar uma coisa viu tem guerreiro ali mano que tava cantando a primeira parte ae eu não sou de falada não mas tinha um sargento ali que não sabia cantar não tem um sargento que não sabe cantar o hino não tem um sargento que não sabe cantar o hino não esse daí ó tá vou falar pra mim não comprometer entendeu mas sargento aí sargento aí comprou essa porra dessa patente pra tá aqui impossível esses sanjos bicho é burro mano é de brincadeira mano eu vou atrás daqueles caras encruta alguém que cantou alto ele vibrando e cantando errado ô comando recebi informação que os mesmos é daquela favela dos brancos lá sim comando favela dos brancos durante a situação que houve aí com o cabo um policial do bob viu a moto adentrando na favela dos brancos positivo ele mandou esse informe aí entendi excelente informação hein é favela dos brancos ó e você já matou muito as fugas dele senhor o senhor sabe por onde que a maioria das fugas dele pode ser por trás da favela vamos fazer o seguinte subir na florecinha ali é vamos agir com a inteligência aqui nós vamos emboscar tá qualquer situação de rua que há uma fuga uma loja qualquer coisa que envolve esses caras aí a gente vai fazer o cerco na entrada da frente e lá por trás lá a gente vai fazer esse cerco aí vai capturar eles nossa eu vou pegar esses caras tio meu deus velho não troca de blusa não PP 03 da PS 1 para a patrulha que você viu que a gente joga na rede é sério só na cabeça vai vamos embarcar vai embarcar 3 telemônios para a patrulha mãe tem cuidado cuidado vou tirar essa viatura daqui segura 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 o da PSG ali segura aí vai lá irmão passa lá na parede lá também vai 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 entendeu é vai vou pegar aqui peraí meu irmão todo mundo tiver que ir para a PSG esse palhaço parando ali tá passando um carro tá passando um carro o palhaço ali tá passando um carro o palhaço ali em tá passando um carro o palhaço ali em tá passando um carro o palhaço ali em no hotel você mora? vai lá pega sua moto pode meter o pé o cara passou rádio ali quando tava ali abordando passou rádio? passou um cara de moto sem camisa ele foi para a esquerda ali antes ele tinha chegado passou assim ah vambora 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 aquele cara vem vim vem entra 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 eu vi ele eu vi ele ah eu vi eu vi passou a direita passou a direita ele agora eu quem não se for virou aqui Vai, vai, desce, desce, vai tomar na cabeça, vai, desce, 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 eu quero saber não, desce, vai, pode desmarcar, tem alguém dentro da loja aí, tem, não, não, não que eu saiba, não que você saiba né, tá com algum B.O. aí, aqui não, aqui não, esse cara aqui tá passando rádio, não, TVO não, doutor, que isso, tá uma abordagem de que você quer passar rádio ali, por que palhaço, não sei rádio não, doutor, Passou não né, ele tá no rádio, vê se tem rádio aí, eu tava procurando meu irmão aqui, tá perto da cidade, tá procurando seu irmão né, tá com documento aí, senão, sim senhor, então acho que eu deveria no misturamento pro senhor, baixa a mão e vira pra mim, vai, deixa a porta aberta aqui, qualquer coisa, você tem uma moto dessa e mora na rua, você é palhaço ou tá fazendo a gente palhaço aqui, não doutor, é, eu tenho tantos veículos que eu paro em cada lugar num dia na rua aí e durmo assim, você tem vários veículos, mas não tem uma casa, não é isso, Ah doutor, é, eu não acho, é, tá metendo um caô aí, tá metendo um caô do caralho, é, é muito caro, posso ver se eu tenho aqui, positivo, aqui tem, beleza, beleza, e não tem casa, né, tem moto e não tem casa, não tem, ah, tranquilo, tá bom, o cara tem várias motos, mas não tem carro, a casa, esse aqui já era, esse aqui vai ser liberado, mas a gente vai procurar, tô doido pra achar ele, no Rio de Janeiro, é um vendedor de galinha, volta, volta, volta aqui, Nossa senhora, esse daí, meu carro não tem freio não, tá, ó, ó, meu carro não tem freio não pra essas motos aí, cadê o cara? Ô, aí, me quebra, ó, o cara tá na minha frente e foi pra trás, caro, aí o que eu vou fazer? Tô ouvindo, é porra, não, ele quebrou a direita, agora tá reto, ah, sei lá, caiu? O que esse cara tá fazendo, mano? Já era, já era, irmão. Perdeu, perdeu. Cadê o cara, porra? Meu Deus, mano. Mete bala, mete bala, mete bala. Positivo. Volta, cupom. Eu não tô entendendo o que esse cara tá fazendo, mano. O terceiro da PENK tem o que terá, tá sério? Meu Deus, mano. Cara, todo lagado, velho. Senhores, cuidado, senhores. Cuidado de cair na moto. Não mete louco, não. Não tô conseguindo entender o que esse cara tá fazendo. O que eu tenho a ver com isso, mano? O cara não sabe se vai pra frente ou vai pra trás, mano. Porra. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi que é isso, mano. Ele foi numa reta, só se quer que ele tá podendo ser lá. Só reta, só reta, só reta, só reta. Cuidado de cair, mas ele tá... Vai atualizando aí pros caras, porra. O helicóptero não sabe se é helicóptero. Ele fica abaixo. Vai atualizando pros caras aí, mano. Ele vai virar direito, tenho certeza. Não foi, foi direto. Mano, eu tô raiva desses caras. Tive o futuro, sabe outra mão, porra. Tive o palito. Tive o palito. Não, eu tô mandando. É nossa, é nossa, é nossa. Boa, boa. Tinha uma vantagem que... A gente vai chegar nele. Ah, aqui é só tô acelerando. Agora vai ter que... Mano, você tá ligado que esse cara aí, pelo menos, tem que tomar muita porrada, né? Os senhores vão mandar, tipo assim, um ponto pros caras aí, sabe? Eu vou mandar. Aí, aí, aí. Aí! Ó lá. Encosta. Encosta, tá falando que o cara que tá lá no arcado, caralho. Eu não tô entendendo mais nada, cara. Cadê ele? Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Ah, pra casa do caralho, porra. Vai. Não mexe, não. Não mexe, não. Aí, o cara... O cara é ninja, porra. Tá ali no QTH. Porra, tá de brincadeira, velho. Tá lá, tá lá. S.L. QAPRFM. Porra, eu vou dar uma porretada nele, velho. Na moral, velho. Uma porretada eu vou ter que dar nesse cara, velho. QAPRFM. Ah, não, senhor. Você tem que ter muita coisa pra ele tá correndo tanto assim. Não tem nada. Tem nada? É, mas a bola é... Chega aí, chega aí, ô. Verifica lá, senhor. Verifica lá no carro do senhor. Os senhores, ó. Ou é, os senhores. Vamos pra outra moto. Deixa eu só checar uma coisinha com ele aqui. O que é roxa, velho. Positivo. Pelo que eu tô vendo aqui, que eu tenho anotado. Ajuda ele a tirar o capacete aí pro gente deseja. O mesmo, ele gosta de dar grau. Não, entendi, entendi. Eu vou tirar o capacete dele aqui, só afastar. Não, só tirar, só tirar. Eu vou tirar aqui, calma aí. Como é que esse palhaço tirou o algemado? É ninja esse palhaço aqui? Isso. Você é ninja? Hein? Abre a boca. É o que, senhor? Por que que você correu? Dá um papo, vai. Ele queria ser engraçadão. Fala! Ele queria ser engraçadão. Não sei não, senhor. Senhores, alguém pode... Você não sabe não, né? Eu acho que tem muita gente aqui, guys. Tem muita gente aqui, velho. Vai levar ele aí. Fica esse aí, senhores, que deu apoio aqui à perseguição, hein? A gente vai levar esse cara ainda? Eles não vão levar. Mas de brincadeira, a gente vai ter que levar... Vai, traz ele, mano. Pode assumir, senhor. E esse cara não vai chegar, não, se a gente levar. Palhação, né? Palhação que gosta de ficar correndo. Bota o cinto nele aí. Vai, traz ele. Tem uma coisa na Grove? Senhores, nós estamos aqui no posto de gasolina. Ah, se tiver a gente vai, viu? Indivíduos mascarados. Na Grove? Positivo. Nossa. Aí a gente tem que tá lá, tem que pegar esse vagabundo e correr na toa. Isso mesmo, vagabundo. Deu sorte que passei um pouco por cima dele. Pode disparar contra os membros, porque eles são de fuzil, tá? Pode disparar. Se tiver do lado dele, senhor. Se passar pro nosso lado aqui... Positivo. 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 Opa, tem colombiano armado ali na frente. Lado esquerdo da viatura. Lado esquerdo, quem tá? Lado esquerdo. É, eu e o senhor. Tá, aí, né? Nós dois vamos ficar expostos, tá? Ah, tá. Na direita. Positivo. E o tenente. Nós vamos ficar expostos. Vamos ver, vamos ver. Dá pra ver, senhor. Vai, 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 vai. Vai, rapaz. Vai, porra. Sai, carai. Tô vendo. É porra nenhuma aqui na fronteira armada. Tá lá, não. Vou checar a esquerda aqui, senhor. Vou checar a esquerda aqui, senhor. Checar a esquerda aqui, senhor, não? A moreta? Qual? A moreta? A moreta, a moreta aqui, ó. Checa aí, checa aí. Pode ir lá. Nada. Tem uma coisa aí? Nada, nada, nada. Corre aí, que não vou chegar mais perto. Acho que eles vieram aqui e voltaram. É. É. Tá new a partir net. O William Ocadão deu denúncia ali, batou a denúncia. Vai voltar, vai voltar. Sorte deles. Sorte. Isso é um trouxa do carai, isso sim. Vai, que eu tô equilibrando o peso aqui, o peso. Aêêêê. Aêêê. Vai um pouquinho para trás, para trás. Meu Deus! Sai de baixo. Cuidado, cuidado. Aí, calma, calma. Calma, calma. Pode só mais um pouquinho. Calma. Cuidado, guerreiro. Cuidado, guerreiro. Calma, estou querendo peso para cá, calma, vem para o outro lado, aeee, aeee, boa senhora Vai atrás do veículo, vai atrás Vamos avançando aqui, avançando de boa O mesmo veículo está devagarzinho aqui, passando bem devagar perto da gente aqui Senhores, brevidade senhores na invasão, porque senão a gente vai ser tudo explotado Aí ó, quem tiver na frente da favela, no front da favela, dá início aí a adentrar Tô tentando ficar olhando de longe, gás Porra, a noite é sinistro, vai para entrar, vai Tem que esperar para ficar um pouquinho de dia, vai Não dá para enxergar nada, doido Eu não estou vendo nada Capê senhores, já estamos na frente aqui já Então pode começar, que a gente deve começar aqui por trás Positivo Senhores, se eu entrar aqui, eu estou no meio do bar, onde eu estou Eu estou no meio do bar praticamente aqui Estou vendo nenhum indivíduo O meu também não Fica em todos os barracos aí Você emerge aqui, adentrando a favela aqui Loja de roupa, tomara Estou perto do bar aqui Nenhum indivíduo localizado Nenhum indivíduo localizado aqui Paro Paro Disparo, poupa Eu estou aqui em cima do prédio, não? Porra, disparo, não foi aquilo, ouvi tiro Só dá para olhar na luz, só dá na luz em cima do prédio Ai porra, deixa eu descer Como quer adentrar a quadra aqui, senhores? O IB está em cima da caixa d'água Quer ser ele? Cuidado aí Quer ser ele Senhores, observe, porta aberta Pode entrar, mas com cuidado Eu estou na laje aqui, senhores Estou na laje Estou em cima da casa Aquele carro prata saiu daqui da favela Pode ter saído com os indivíduos Eu creio que eles evacuaram a favela Era para ter pearado os caras e os caras não pararam, velho Sim, sim, saiu um carro prata aqui antes da gente entrar Sim, sim, evacuaram Depois dos dois disparos Eles dão uns tirinhos e vaza, pode crer Ah, vamos dar um tempo e voltar aqui Favela limpa, hein? Sem nenhum indivíduo aqui Ah, negativo, dá tempo de voltar aqui negativo Vamos dar QTA gradativamente agora Vou ver, vou ver Que é sério Alguém ficou com indivíduo ali na entrada da favela aí? Era para ter abordado aquele carro Os caras fugiram, cara Os caras fugiram Aquele carro prata que eu falei, mano O cromado Deram mole, velho Não pegou, já era Vambora, vambora O cara não vai parar não, velho Caraca, a gente está mais de um minuto atrás desse idiota, ó Eu vou continuar, porque está com lag, mano Ele apontou? Não sei se é dedo, deve ser dedo Ué, se ele apontou, mano, é para fogo, tio Então, mas tem certeza? É, não tem Tem que ter certeza Vai estar correndo apontando O mesmo passou pela fazenda, o seguinte de São Paulo ainda Vou mandar na rede, senhores Ah, está ali ó, a viatura Passando aqui pela TV gigante de São Paulo No fundo do Banco Central Positivo Eita Lojinha no fundo do Banco Central, KSL Estamos no visual do mesmo ainda Sentido de mansão Sentido de mansão Já ficou com viatura nula, segundo a TNST A KKV KTH da perseguição A bota dele é aquela... É rara, é rara, é rara É rara, é rara É rara, é rara Só consegui, vou Só segui ele Talizando, lá Talizando com ele aí Os meninos estão na fazenda Na mansão Estão mandando na rede Estamos no visual do mesmo Ele vai descer e ir para a praia Ele está dando voltas e voltas aqui Positivo Não vi Ah, lá na frente Vai embaixo, lá embaixo Esquerda Vai atualizando na rede O mesmo sentindo Sentido no shopping São Paulo Que é sério, vou mandar na rede Vim para onde? Positivo Vamos pegar ele de frente Vamos vir para onde? Vamos ver o visual do mesmo Caralho Onde que esse cara foi, velho? Tá indo aonde? Oi, irmão Tô dando um rolezinho Mas comentaram para mim Que ali na frente Ele ia ter uma novidade Eu tô indo lá, conferir Vou lá também, então Bora aí Bora aí Guys, é o seguinte, mano Agora vocês vão ver uma parada Que eu nunca tinha visto antes Nenhum servidor, velho Uma paradinha nova Vai vir aí Chegando lá Eu vou te explicar o que vai acontecer Tá ligado? Não tem como não esconder isso aqui Tá ligado? Então Chegando lá Eu vou revelar para vocês Caralho Meu carro Meu Santana é mais rápido Do que aquela porcaria lá, velho Aí, tá andando de ré? Só pode, né? Impossível Aí, o Santanão Correndo para cara Ai, tiozão O Santaninha tá sinistro, velho Vamos chegando ali Vamos chegando ali, tio Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando a novidade Algo que vocês nunca viram em nenhum servidor, hein? Olha isso aqui Olha isso daqui Ali na frente Já tá tudo preto e branco Olha aquilo ali, guys O estádio da Vila Belmiro, mano Santos Futebol Mano, os caras fizeram um estádio, velho Olha isso aqui, velho É um estádio, mano Olha que doido, velho Nossa Santos Futebol Clube Caralho Ficou muito sinistro, velho Chegando aqui Pô, meu carro é todo sujo, mano Vou estacionar aqui, ó Vou estacionar aqui E tem outro estádio Tem o Maracanã Tem o Maracanã Depois a gente vai verificar Como é que é tal o Maracanã, velho Nossa, lógico que eu tô barbudo aqui Não quero que ninguém me reconheça Deu porrada em todo bandido da cidade Se eu for pego Eles vão me jogar lá em cima do prédio, velho Ó, chegou Ué O carro era branco Agora tem um carro preto Não entendi nada, mano Chegou outro cara aí então, tio Chegou um gremista, velho Ai, ai, ai E aí Oba Olha aqui, tá aí Olha aí, ó É... Bela estádio aí, hein Você viu? Vamos dar uma olhadinha aí Vamos dar... Ah, tava vindo aí o... Ah O general tava vindo aí Mas até agora não chegou Acho que deve ser Onde que vai pra arquivancada, não? Vou dar uma olhada Vou dar uma olhada Aí Eita Até fiquei pra subir a escada aqui, né Os degravam um pouquinho... O degravam meio comprido, né Então... É, tem que ser, tem que ser Senão o cara caiu Cuidado aí, mano É pra... É pra subir Tá bem? Caralho Caralho Tá bem aí? Tô bem, tô bem Cuidado, mano Vixe, o burro do caralho Olha aí, mano Que doido, ó ABCD De cima Depois vou tentar olhar de cima Pra vocês olhar Mano, olha que doido, mano Os camarotes lá embaixo Que bancada, né Que isso Ficou muito doido, velho Você é louco Olha ali, ó Caralho, tem até patrocínio, velho É, então O que que é que não é ele? Tech Bond? Não faço ideia o que que é Mas deve ser o que que é Caralho, poido Aí sim Você é louco Aí, ó Rei Pelé Vem até com a camisa do Santos aí, pô Pode crer Cabine de transmissão Será que tem como entrar naquela cabine? Hum, vamos dar uma olhada lá, mano Deixa eu ver se tem porta Deve ter porta do outro lado Deve, deve ter porta Caralho, olha que doido, velho Se não entra por aqui Deve ter alguma escada lá por trás Sabe como é que entra ali embaixo? Deve ter uma portinha também Pra assistir ali debaixo Acho que tem Ó, aqui tem uma porta pra sair Aqui tem uma porta Mas vamo na doutoração Pra ver aquela coisa lá Vamo lá Olha que massa, guys Ficou muito doido Que que é? Eu já vi o maracanã Não, ainda não Esse aqui eu vim direto pra cá Ah, pra ele que é Caralho, que doido, velho Mano, ficou muito sinistro, velho Na moral, velho É E vai ter, guys Como eu falei pra vocês Vai ter campeonato, mano Vai ter campeonato brasileiro Acho, se eu não me engano Tem um uniforme de todos os times já Já tem um uniforme igual esse aqui Olha também a camisa dele É aquelas de Aqueles campeonatos que tem Nas comunidades, tá ligado? Ó, onde que será? Será que é do outro lado? Será que não tem alguma entrada lá por baixo? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, guys Vamo descer pro outro lado ali Calma aí Vamo ver se a gente consegue entrar No camarote Será que é aqui, ó? Vamo ver É, aqui, ó É aqui Acesso ao camarote, ó Que isso, mano Que doido, velho Isso é louco Caralho, eu quero bater uma bolinha Depois só pra testar É ruim Então Os caras deixaram aberto O gramado tá ajeitadinho já Caralho, ficou muito sinistro, velho Mano, imagina isso aqui lotado de gente, velho Um jogo, velho Vai ter, tá ligado? Vai ter Tá maluco É, já que não dá pra andar na cabo de transmissão Vou testar aqui uma bolinha, né? Vamo Ali, cheio de bola aqui, ó Tá cheio de bola aqui já, ó Tá, porra Verdade Só que acho que botaram cola Ih, acho que colou na tinta Ih, rapaz Meu Deus Tá de boa, tá de boa Vou assoprar uma aqui Vou botar uma ali Eu trouxe uma vazia Cheguei Aí, ó Bola da época de Pelé mesmo, tá ligado? Com certeza Aí, ó Certinho Aí, vai tocando Vai tocando Vai Meu Deus Ruim demais, velho Ruim demais Bota ali, pô Do outro lado Caralho, tá metendo no louco Joga pra dentro da área aí, ó Ae, garoto É gol É gol Não, pô Lá é iluminação Ah, ali em cima É lá, lá em cima Deve ser design, não? Pode ser Deve ser design Ó, vamo lá, guys, ó Vou mostrar pra vocês de cima aqui como é que ficou Só o detalhe do estádio pra vocês, ó De cima como é que fica a imagem Olha isso aqui, mano Olha essa imagem, mano Caralho É muito detalhe, mano Ó, o cara entrou aí pra jogar bola Apareceu outro cara doidão pra jogar bola Vamos ver essa cabine de transmissão Ah, não tem, tá ligado? Mas tá de boa, porra Cabine de transmissão Caralho, tio Tá safe do safe isso aqui, velho Ó, o cara pode implementar uma portinha aqui pro cara transmitir Acho que coisa muito não Mas do jeito que tá, tá 10, tio Olha isso, mano Ficou muito sinistro, ó Tem estacionamento Nossa senhora, velho Aí meteu o louco, hein, mano Esse trouxa desse easy, velho Caralho Sinistrão, sinistrão Aí tá aí, ó Essa é a Vila Belmiro Agora a gente vai lá no Maracanã Vê como é que tá o Maracanã Demorou? Vambora lá Falei pro peso, né? Falei pro peso, tá metendo o louco, pô Ué Faço exercício quatro vezes por dia Faz exercício Uma vez por semana Deixa eu ver aqui, GG Uma vez por semana Vamos ver aqui Se coube aí, pô Tá metendo o louco Deixa eu ver aqui Ah, aqui, ó Caralho, tá umas camisas muito doidas, guys Ó, vou mostrar pra vocês todas as camisas que tem, ó Olha o tanto de camisa que tem Tem até do Olympique ali, velho, ó Juventus Tem, olha essas camisas sinistras, velho Olha aqui, mano Nossa, é muita camisa, tá ligado? Agora vamos pra essa aqui, ó Essa fileira aqui, ó Ó, ó Olha as camisas É muito, fi Muito, dá pra fazer muito time aqui E eu vou chegar naquelas ali ainda, personalizada Olha essa daqui do Santos, velho Nossa, essa do Santos ficou muito doida, velho Olha isso, mano Caralho Caralho Top demais, velho Mas essa aqui que eu tô é mais bonita, né? O time é melhor É, esse time aqui não presta muito, não Perde pra caralho, mas tá de boa Perde pra caralho Trouxa Aí, agora é as camisas de várzea É várzea, guys, ó Melhor que o Santos Camisa de várzea, ó Vamos dar uma joiada Nossa, essa do Barcelona, velho Caralho Brasil Chape Corinthians Corinthians Nossa, só camisa doida, velho Galo doida, ó Galo doida Sinistra A sua Aí, ó Como a gente vai no Maracanã Vou meter um Flamengo, tá ligado? Aí, ó Ficou doido, não ficou não? Do Flamengo? Ficou, ficou louca Aí, deixa eu ver só as outras que tem aqui Nossa, essa aqui ficou doida também, mano Vou dar uma olhada aqui, outro Porco Santos Mano, só camisa sinistra, guys Olha essa aqui do São Paulo, velho Meu amigo É, você é louco Pô, chegou no Vasco e caiu minha roupa É, também Deixa eu ver aqui É que é time bom, né? Aí Aí, agora sim, mano, ó Vambora, vambora O bicho que tá nas tuas costas aí é o mascote? É, urubu, pô Conhece não esse animal? Conheço não Até porque ele não é um animal, é uma ave, né? Exatamente Mas toda ave não é um animal? É, faz sentido de certa forma Então vambora, então Tá tudo certo, nada tá errado Com certeza Vambora, vambora Uh, terror O Flamengo é matador Aí, ó Chegando no Maracanã Caraca Aí Olha aí, irmão O Maracanã Olha a entrada do Maracanã Tiozão Vou dar uma olhada, guys Isso é louco Vocês já estão sabendo que aqui eu tô com o Tenente aqui, né, mano? É o Tenente, ó Olha aí, Tiozão Vamos dar uma zoiada aqui, velho Como é que tá aqui dentro, mano Olha o Maracanã Aqui o pessoal já tá ganhando até dinheiro sem ter jogo ainda, né? Exato Exato Os caras já tá vendendo o seu arroz ali já, né? Maracanã, Rio de Janeiro Pá Exato Olha aqui dentro Olha o tamanho disso aqui, mano Essa aqui, ele é maior por dentro, né? É, maior Olha aí, ó Olha aí, ó Campinho Opa Com certeza Vai ser que é só gritando aqui, né? Isso é louco Mas agora tava pensando Lógico, guys Que não é tamanho real, né, mano? Já pensou o tamanho real? Não tem como, pô Que que é? Se der incêndio aqui Ou sei lá O bagulho cair, hein? Só tem uma Olha a polícia aí já A polícia vai prender nós que invadiu aqui, hein? Qualquer coisa, nós agimos eles Exatamente Pode ter sido que, como que é, Rio de Janeiro Ah, aqui é o vestiário, ó E olha que a gente nem verificou se lá tem vestiário, né? Eu acho que teve Acho que não verificou, não, o vestiário Ah, mas... Ah, pior que eu não lembro, não Mas eu acho que deve ter Mas deve ter Tem que ter a polícia Ih, já vai ser preso, quer ver? Rapaz Invasão na propriedade É, então Não sei o que, ó Sem pagar Qualquer coisa, qualquer coisa, mano Depois a gente foi chamado Qualquer coisa, é Tava aberto pra público aí, tá ligado? Exato, exato Ah, já vem esses coxa do cara meter o louco, quer ver, velho? Ah, tá Eu vou dar coronha na cabeça dele E mandar ele limpar meu pé, velho Deixa ele fazer alguma coisa errada aqui, vai Às vezes só vem a conhecer Olha, ficou maneiro o gramadinho aqui também Isso é, louco Gramadinho amparadinho já Ficou bem Top já, isso é louco Solzinho já tá deixando em dia Opa Estádio foi construído aí, né? Tá dando uma olhada Pois é, ficou bonito Ficou bonito, ficou bonito Ficou bonito o bagulho, isso é louco Deixa eu pegar a bolinha aqui Tem uma bolinha aqui, né? Pega lá Só levando a bolinha Só no estilo, né? De jogador Jogador caro Dezoito anos Valendo quarenta milhões de euros e libra juntos Aí, ó Jogador caro, hein? Jogador caro aqui, hein? Aqui é habilidade, ó Habilidade, ó Habilidade Vai lá, vai lá, vai lá Habilidade aí, ó Toquei Vai, vai Vai chutar, não? Ixi, então vamos fazer gol, hein? Ó Ó Ó Jogador caro que o cara tá louco, né? Que louco, ó Tô aqui, ó Chutando a bola Aí, ó Fazer gol aí É gol Gol GOOOOOOOL Conheço, não Conheço, não É durumbo louco Bando de trouxa do caralho Tá de boa isso, né, meu? Tranquilo, seu Só fazendo gol lá A bola lá Fazendo gol Cadê a bola? Ah lá, dando gol Cadê a bola? Oxe Tem bola lá, não É eu, hein? O que vocês tão usando, pô? Tá doido? Tem bola lá, não, hein? Correto, então Tá tranquilo Vai lá pra casa do caralho, velho Deixa eu dar um cortezinho aqui Vocês já viram aí Agora eu vou dar uma olhada de cima Como é que ficou também Só pra dar aquela panorâmica Bom, guys Agora mostrando um pouquinho de cima aqui, ó Olha como é que é o maracanã, ó Maracanãzinho Pá, de cima Como é que ele fica Pô, ficou maneiro, tá ligado? Ficou... Achei maneiro também Não tem... É que estádios são diferentes, né, mano? Um é melhor que o outro, tá ligado? Mas ficou legal também, mano Detalhezinho Perto da praia, tá ligado? Mas... Lógico que o tamanho é reduzido Porque ninguém é palhaço Botar um campo de 105 metros aqui, né? Porque aí Pra jogar bola aqui no jogo No... No RP é osso, tá ligado? Mas ficou legal aí, ó Gostei, gostei Vambora Vamos voltar pra... 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 Pra RP lá Vambora, bora Se ele tá roubado, eu dou um tiro Já Camisa do Corinthians É... Entra no carro, ó Deixa ele tentar meter o louco Deixa ele tentar meter o louco Eu dou um tiro aqui de dentro Aqui na cabeça dele, ó Ele só tá querendo conhecer ele, louco Vambora Vambora Vai lá pegar seu carro lá? Ah é, eu tenho que ir lá pegar meu carro Tá lá no... Em São Paulo Mas deve ser um carro velho, né? Os caras nem ligam pro aquele carro É, mas é um carro velho e bom, entendeu? Faz sentido, anda pelo menos, né? Anda, anda, tem quatro rodas Então faz sentido Sim, sim Tem cuidado Vai naquela mecânica lá do Tião lá Os caras rapela tu também, viu? É, eu fui lá e não paguei pela tinta Os caras tá procurando até hoje lá Você não pagou pela tinta, hein? Ah, cara, trouxa, pô Caloteiro, hein? Falou que minha... Meu carro verde era azul, pô Tá metendo no louco Vai A moto tá atrás de nós, cê sabe, né? Tá atrás, mas eu não sei se você tá querendo roubar Ah, vamo devagarzinho Que eu tô doido pra disparar uma pipoca na cabeça de alguém Vamo ver se vai tentar Tentar um louco Ainda mais aquela GoPro, depois eu quero ver Não é louco, não Deixa ele tentar roubar, deixa Deixa ele vir, que eu tô doido pra apocar ele Vagarinho atrás Deixa Não vai por coisa, não Cinco minutos, hein? Porra, deu cinco minutos A gente foi lá e voltou a roubar o meu carro Aí é bom, hein? Bom, vamo olhar ali atrás do estádio na cama lá Puta que pariu Vamo ver se botaram ali Não é possível Que isso, mano? Só fui ali e voltei Tá ligado? Viagem de duzentos quilômetros, velho É então Caralho Meu Deus Já era Se os caras roubou uma porcaria Era uma vez em Santaninha, velho Era lá, imagina Você roubou Porra, Vila Belmiro Nem começou os jogos e já roubaram o meu carro De boa Quer ir atrás? O que você quer fazer? Ah, pra trás O que você quer fazer? Não sabe nem onde que tá mais Deve virou peneira já Meu carro Ah, vem Já que roubaram, agora eu vou ter que pegar outro aqui, né? É Essa porcaria Vou pegar o quê? Pegar o patinete mesmo Aí, ó Tem coisa melhor? Exercício físico Aí, ó Aí, ó Patinetezinha Ainda bem que é só no... Aí É elétrica, pô É elétrica Ah, elétrica Aí Só tem que torcer... Só tem que quebrar seu braço e colocar ele de outro jeito, entendeu? Caralho Mas é assim mesmo, é É isso Ele é rápido Ele é rápido É rápido Aí Aí, pronto aí, mano Ah, roubou o Santana Depois eu volto pra rua Eu vou achar o meu Santana Você acha que eu não achar o meu Santana? Alguém vai estar andando com um Santana branco Você acha que quando eu ver um Santana branco O que eu vou fazer com o cara? Ou com a moça? Não sei quem é, tio Vai tomar porretada, hein Meu Deus do céu, véi Caralho Vui ali, véi Tá, porra Meu Deus, mano Vui quase 5 metros com a porra do patinete, véi Então já volto com vocês aí, mano Vou lá fazer outra coisa Olha lá, moça ali Vamos ver se ela consegue dar uma mexida na minha mão, Violete Ô, moça Ô, moça O que, porra? O cara aqui com a porra de uma chave de fenda na minha mão, porra E aí, tranquilo? Não, pera aí Aí já é zoeira, mano É o que? Não, meu Deus Eu pensei que era Mas deu pra ver, deu pra ver agora Deu pra ver É que eu esqueço Tô fazendo de cabeça Vou até ir no México daqui a pouco Tem que te perguntar Consegue dar uma mexida ali, não? Na mobilete? Vamos lá, vamos lá, porra Na hora Bora lá, bora lá Tô com medo desse mecânico do seu lado aí Que tá meio estranho ele Pô, louco É graxa? Deve ser graxa, né? É graxa, doutor Pode crer É, tô tá correto então, pô Se é mecânico tem que ter graxa no corpo, tá correto É, então É isso aí Dizem que quanto melhor o mecânico mais sujo ele tá Se queres não, nada Quer modificar Então, queria que você consertasse ela Dá uma limpada aí Mas a corba vamos permanecer mesmo Beleza, fechou Tranquilo? Só manutenção mesmo de área aí Vou colocar ele de novo De boa, vai lá Trouxa do cara Que que é, irmão? Você é galo doido também? Ah, sou doido, pô Sou doido Tô doido Você não é doido também não? Você não é doido não? Eu sou doido também, hein? Então, é isso aí, cara Tem que colocar galo doido, pô Tem um corretiano aqui Aí, ó Pó, 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 pó Aí, aí Galo doido, ó Galo doido Galo doido, pô Galo doido, pô Olha o outro de gaviãozinho no peito ali Tá de brincadeira, velho Peita nunca, filho Pode crer, pô Dois Mundial com a Libertadores Tá ligado, né? Rouba até título, pô Tá de brincadeira Nenhum time é igual nós Esquece Exatamente, pô Pode crer, tia A parada é essa mesmo O único time que é mais ladrão que o Corinthians é o Flamengo E ainda não tem estádio É, aí Mas, pô Você acha que a impressora é estádio? Ah, eu acho Pode crer, pode crer, pô Achava que você vendia papel chamex lá, pô Sei lá Vai dizer que é flamenguista Fazer impressão É, o cara está defendendo o Flamengo Não, pô Só estou dando papo, tá ligado? Na verdade eu torço para todos os times, tá ligado? A pergunta, a pergunta, a pergunta aí Bandeirinha Você misturou certo a água com gasolina ali, cara? O óleo com gasolina? Por quê? Por quê? Nossa, trans travada É o quê que deu aqui? Tem que fazer a misturinha, entendeu? Do óleo com gasolina Você bota gasolina direto, mano Acho que tem um problema aí, entendeu? Tem que ter óleo e gasolina nesse ônibus 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 Ou isso aqui é o ônibus Nossa Eu sempre estou botando gasolina, tá ligado? Tem gasolina aí um pouquinho Mas e se eu te falar uma coisa aqui Que todos nós e todo mundo está errado Que isso aí é elétrico Não é não Olha ali Não é? Não é movilete isso aí, porra? É o botão É o botão elétrico ali, porra Tá metendo no louco, porra Vocês estão parando a carteira, caralho Ah, eu não sei Eu só tô metendo no louco O mecânico aí falou que o negócio é de gasolina, porra É gasolina e óleo dois tempos, par Que óleo dois tempos é a energia, porra Eu carrego ela da energia, porra Tá metendo no louco Olha lá a bateria debaixo do banco ali Essa aí é diferente, rapaz Essa aí é diferente, rapaz Essa aí é diferente, rapaz Essa aí é diferente, mano Essa aí é diferente, porra É elétrica, não faz barulho, não é isso, cara Olha o dois tempos, olha o fumo Não, então Mas essa elétrica aí foi a primeira feita, porra É 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 o elétrico que precisa de gasolina Aí mandou, hein Aí mandou, hein Aí mandou, velho Eu não entendo o cara que é O cara que vai participar a Série B esse ano Tá reclamando do que? Eu não entendi nada Ih, olha lá Ih, vai deixar, vai deixar Ih, não deixava, hein Peraí, peraí, peraí Você tem mundial? Eu tenho, você tem? Palmeirente tem mundial Palmeirente tem mundial Palmeirente tem mundial Os caras jogaram a bola, né Ah, porra Ah, vocês vão jogar lá naquele estádio novo, né Vocês vão jogar no estádio novo, então, porra Vocês são jogador, caralho Eu comprei a air fria da mundial, eu tenho mundial Ah, entendi, entendi Ah, eu vou dar uma graça É melhor respeitar mesmo O que ele tem na mão ali Vai te dar na sua cabeça aqui a roupa, velho Olha o tamanho não é homem, alô Olô Olô A parada é que galo é foda, tio galo aí Olha o galo, olha o galo, ó Galo é doido, galo é doido Galo é galinha Faz uma galinha, tá porra Galinha Sábado vocês vão tomar um 7x0 no mínimo Galinha Aí, ó É galo, é galo, é galo É galo doido aí, ó Eu sou corinthiano, mas eu vou ser sincero para vocês O meu elenco está uma merda O elenco do Corinthians está um ridículo Ah, que isso, ó Ó, 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 ó Ó, ó Ah, tá No tempo Ó, no tempo do Romarinho, o Jadson lá Ninguém pensava, né Caralho Meu braço está automático agora, essa porra Já parei já Já parei já Ninguém pensava Tinha um cara aí que veio com o Santana aí E o que aconteceu? E aí ele deu um calote no Felipe, o mecânico de cabelinho rosa aí E aí é pai, vai dar calote em mecânico de trabalhador é foda, velho É, ele está tirando até o porte de arma lá, ele falou Caralho, vai atrás do cara por causa disso, velho É, não, aí eu já sei, né Ah, porra Por causa de mil reais, mano Por causa de mil reais ele gastou mais de 200 mil para tirar um porte Pararam que era 5 mil reais É, não, eu acho que é o Coritiano, é o Coritiano aqui, ó Cuidado É, o Coritiano está sabendo demais aí, 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 ó Está sabendo demais, ó Acho que o Santana é dele, o Santana é dele Ih, aí, devolve, devolve o dinheiro, tio Bando de trouxas Ô, meu Santana, olha lá Que que é? Ele tem cara de ser aqui, ele tem cara de ser aqui, ele tem cara de ser aqui Eu não tenho carro não, olha aí, se eu tivesse carro eu tinha vindo com isso aí, porra Ele tem cara de ser agiota esse cara aí Agiota, nem dinheiro, se eu tivesse dinheiro eu não tinha vindo com isso aí, porra É que eu vim de outro lugar aí que eu vou jogar naquele estádio, entendeu? Entendi, entendi Eu sou jogador caro, jogador caro Eu não ganhei salário ainda, entendeu? Mas eu sou jogador caro Eu parei pra pensar, imagina se você emprestar dinheiro pra um agiota com Alzheimer, mano É, então Ué, GG Não agi não, filho, ele fodeu Você paga ele, vai esquecer que você paga ele Mas por que que você vai prestar dinheiro pra um agiota, porra? É um agiota que te empresta dinheiro, mula Tem um cara aqui que... tem um cara aqui que é pássaro Faz nada, eu vou ali, mano, porque eu tenho que ir ali, depois eu vou aí e volto lá, demorou? Cara, isso aqui é energia, mano, não sei de onde você tirou o gasolina É gasolina, é gasolina, é gasolina Ah, é? Quanto é que ficou, irmão? Ficou mil reais, mano Caralho, velho Mil reais, que que você fez aqui? Mas, tio, eu tive que misturar a merda que você fez com o gasolina dentro aí, velho Que que... Tá metendo louco, velho Mil reais, eu paguei foi duzentos essa porra aí, tá metendo louco Eu compro um militec, vocês vão ver cinco mil reais um militec Eu tô falando que galo... Chega aí, chega eu te pagar aí Porra, tá dando as travadas ali, eu não sei que que tem ali não, velho Não sei como é que ficou pra vocês, eu tentei editar o máximo Qual que é, qual que é a conta aí, vem passar aí agora? Tá de boa Passei um real a mais, vocês compraram água aí depois Ô, valeu, mano Demorou, irmão, é nóis Os caras chegam aqui, que chegou ainda não Chegou ainda não? Agora foi Agora foi, agora foi Valeu, cara, obrigado, hein, mano Valeu, valeu Bom trabalho Valeu Certe aí, certo aí, certo aí Certe aí, certo aí Certe aí, certo aí Deixe a má segurança não Caralho, calma aí, porra Os caras tudo na armada aqui também É que bobear até essa mobilete corre mais que o Volvo que a tecrota Corre não, corre não Vamos botar na reta ali Corre não, corre não Vamos botar na reta ali Bora, quer ver, ó Vou botar na reta, ver se corre, ó Fica olhando Vamos lá, guys, chegamos aqui, mano Aqui é o psicólogo, mano Vamos ver o que que eu vou fazer, mano Opa, tranquilo? Bom Algum lugar que eu posso botar a motinha? Rapaz, eu vou aconselhar o senhor Colocar mais aqui pra frente Que lá os recrutas Capaz de acabar guardando ela Entendi, entendi Aí o senhor já viu, né Apareceu um cara do nada, pá Mano, é o seguinte Esse cara aí é psicólogo, mano Vamos ver, vamos ver se ele vai manjar Vamos meter uns negócios aqui, tá ligado? Vamos ver, vamos ver Vamos esperar o cara, tá ligado? O psicólogo é da polícia de São Paulo, tá ligado, tio? Aí, ó Policial militar de São Paulo Bonita que a DP não tinha visto essa aqui ainda não Vamos dar uma verificada aqui Cadê ele entrando aí? Você quer fazer num lugar mais fechado? Um escritório? Um lugar mais aberto? Aí é com o senhor Não sei onde que o senhor faz, ó Ah, é que aqui é tratamento ao gosto do franguei, sabe? Aí tem um lugar mais aberto Eu não agreguei Você é restaurante, porra? Com vista bonita Tem pouco suporte Pode ser, com vista bonita Não faz, ó Então vamos lá, levou o senhor lá Vamos lá, então Caralho, vou com o carro da polícia, tio Aí, ó Mas eu também sou, porra Vou aí Então, Santana, como você anda aí? Ah, tranquilo Ando de carro, sou trouxa do caralho Vontade de responder isso Tranquilo é entre aspas, né, doutor? É Desde que eu procurei o senhor aí Então Mas hoje, assim, em específico O senhor tá bem? Dormiu bem? Ah, acordei bem, doutor Acordei bem Roubaram o meu Santana Mas tá tranquilo Oh, oh Santana Deixei lá perto do estádio Lá no estádio novo Do Santos Entendi E aí Fui conhecer outro estádio Voltei, cadê? Oh Mas tá tranquilo Mas tá bonito lá o estádio, pelo menos? Tá bonito, tá bonito Porra, onde que esse palhaço tá me levando? Você manda uma casa ali pra alugueir hoje Só pra consulta com o senhor, hein? Que isso É, né? Porra Vai dar uma mamada também, não? Seu trouxa do caralho Vai pra casa do caralho, tio Gostou do carro, senhor? Belo carro, né? O Volvo, né? Utilitário, né? É Tô vendendo, se quiser comprar Não, não Tô sem dinheiro Tô louco Só tô com um milhão em porrada aqui na minha conta Cara, sabe nem qual é a casa aqui Vou botar de real que é mais fácil O cara comprou essa casa, velho Psicólogo Tá roubando, porra Tá roubando, hein, mano? Tá metendo louco, hein, tio É isso, então Pode ir Aê Caramba, tá roubando dinheiro ali da PMSP, velho Vou te liberar lá Vou te investigar, não Que eu não sou PF Mas cê é trouxa Entendi, entendi Aí, ó Aqui é bonito, hein? Bonito, né? Só não pode cair lá embaixo Só não pode cair lá embaixo Que dá ruim Ah, não, se cair aqui embaixo é daqui pra Cristo Já viu? Exato Ou não, né? É, depende Bom Bel local, bel local Vamos sentar ali pra gente começar a nossa consulta Não quero tomar muito tempo do senhor Vambora, vambora, mano Meu Deus Sabe que merda que vai dar O que que é? O senhor pediu licença hoje pra vir aqui? Nada, nada Não tá na hora ainda não trabalhar Bom, seu Tonhão Pra começar, o senhor mesmo me pediu, né? Então, aqui não vai ser muito cobrado muita coisa Não foi o seu superior que me pediu, então vai ser algo mais tranquilo Algo mais privado aqui, né? Sim, senhor É, bom Como tá seu emocional nos últimos dias, seu Tonhão? Ah, senhor Vou botar nos últimos meses aí, tá bem diferente do que eu era antes Tá meio abalado? Não abalado, mas agressivo Mais agressivo, né? É, foi isso que o senhor tinha me passado lá Exatamente No agendamento Bom De uma escala de 1 a 7 Sendo o 7 mais alto O quão feliz o senhor pensa que tá agora, no momento assim? Com esse seu trabalho? Com sua nova vida? Ah, vou botar 4, senhor 4? A gente tem que trabalhar assim, mas então, hein, seu Tonhão? Não sei, senhor E com o seu trabalho, assim Tirando a sua vida, o resto inteiro, só o seu trabalho Você acha que você é feliz com ele? Hum, mais ou menos, doutor, mais ou menos É que eu fico mais mesmo no quartel, doutor E você não gosta muito? Não, doutor, na real foi meio que obrigado, né? Você viu? Por causa de 37, 18 anos, né? Puts, você não foi voluntário? Não, não, senhor Ixi, é complicado, seu Tonhão Bom Tem que ficar pelo menos um ano, doutor Já tenho 6 já 6 meses já Mas você não é recruta ainda, né, seu Tonhão? Não, não Ah, pelo menos isso, né? É, exatamente Mas foi daí que começou Putz A agressividade, doutor E antes de começar a consulta de fato com as perguntas objetivas Você tem alguma coisa que gostaria de mencionar? Alguma fobia? Um medo? Tô, uma pergunta antes que eu tenho que falar com o senhor Isso aqui não pode ser usado nada contra mim, não, né? Não, não Negativo Como foi o senhor mesmo que solicitou Isso aqui é algo que fica entre eu e você Tá, e se eu falar alguma coisa que pode me incriminar? Não, não Negativo Fica tudo aqui, senhor A única coisa que eu vou fazer depois disso aqui É pegar suas respostas que eu vou anotar, né? As perguntas objetivas Vou gerar um laudo e mandar pra você mesmo Ah, entendi Aí o que você vai fazer com isso é de você pra você mesmo Mas ninguém pode pedir isso aí, não, né? Nenhum juiz, nem meu comandante, nem nada Negativo A não ser que fosse ele que tivesse solicitado Ah, entendi Entendi Não foi ele, né? Sim, foi o senhor mesmo Entendi, entendi Qual que foi a pergunta mesmo que eu esqueci? Se você tem algum medo, uma fobia Só pra eu saber Não, não Medo e fobia não, senhor Então, tranquilo Bom Introduzi o senhor aqui a consulta Já vou avisando que é bem tranquilo, né? Como eu já havia falado Sim, sim E as perguntas são bem simples Porém só vou pedir duas coisas pro senhor A primeira é que o senhor seja o mais verdadeiro possível É que se o senhor mentir pra mim Eu vou acabar gerando um diagnóstico falso Isso pode acabar prejudicando o senhor mesmo Sim E a segunda é que o senhor esteja o mais descritivo possível nas suas respostas Quanto mais detalhes o senhor der pra mim Melhor na hora de eu gerar o diagnóstico Dá pra você o caralho seu trouxa Certo? Certo, certo Bom Vou fazer umas perguntas primeiras aqui sobre a vida familiar do senhor Antes de tudo Correto Como o senhor me disse que estava com uma grande agressividade assim nos últimos dias Eu fiz as perguntas todas direcionadas a isso, né? Então todas vão ter esse cunho assim Sim, sim Na família do senhor já teve algum caso de agressão entre família assim? Não senhor Nada Só pra dar uma agilizada Isso tudo começou quando entrei no exército Então antes É porque se você tivesse qualquer coisinha antes já me ajudava Ah, doutor Antes eu me enchi com as coisas erradas aí, doutor Você mexia? É, mexia Mas eu nunca cheguei a atirar ou matar alguém, né? Sim, sim Mas assim, nada a ver com seus pais, com sua família Não, não Nada a ver Tranquilo Irmão você não tem também, né? Não, não senhor Não consegue Tranquilo Bom E nem Quando você era pequeno, criança, com seus amigos Como você era assim, doutor? Nada Eu vivia na rua, doutor Jogando bola, estudando pipa Mas em questão de confusão assim Nada Não, não evitava, doutor Evitava Você era bem calmo então Bem calmo, bem calmo O problema então é só com o exército Depois disso É, doutor começou ali, doutor Não tem como Bom Antes de entrar pro exército você morava em comunidade? Sim senhor E você já presenciou agressões dentro da comunidade? Já, já presenciei até a morte O louco É, comunidade acontece às vezes isso aí É, senhor Tonho E você já foi agredido ou hostizado por algum meliante de lá? Não senhor E... Algum desses meliantes já fez ao menos pressão psicológica no senhor? Não senhor, não senhor Nunca? Nunca Então vocês tinham uma boa relação também Sim, sim Tá E supondo que naquela época eles tivessem agredido o senhor O que você faria hoje com eles se você pudesse voltar lá? Sendo sincero Ah, teria devolvido o senhor Certo Em qual proporção? Na mesma ou mais? Até pior Então, supondo que um te deu um soco Você já chegaria hoje lá e já mandaria ele pra melhor já Já dava uma borrachada já, doutor Certo É, e lá no quartel você é tratado bem pelos seus colegas? Em grande parte assim? Sim, sim Agora sim né doutor, mas pra entrar ali acontece algumas coisas que... É complicado? É, bem complicado doutor Você apanhou muito lá? Pressão psicológica, é porrada que você toma Então, é isso que eu ia falar agora Em uma escala de 1 a 7, no mesmo esquema da outra, 7 é o número mais alto Sim Quanto você acha que a pressão psicológica feita nesses testes pra entrar né? Bem influenciar a sua mente? Ah, se eu tiver 8 é 8 senhor É 8? Entendido Complicado lá então o negócio É, bem intenso Mas você acha que é mais pressão psicológica ou pressão física no sentido de bater mesmo, esculachar No início foi físico, mental, tudo né doutor? Foi um pouco de tudo Foi um pouco de tudo É, bom, já vou anular minha próxima pergunta aqui, então suponho que você já me respondeu né? Mas você acha que essa agressão que eles fizeram com você no começo, influenciou pra você devolver isso na rua? Doutor, antigamente eu não era assim, mas hoje na rua o cara falou um au, já deu uma porrada Entendi, então influenciou de grande forma em você então né? Sim, eu meio que estou descontando o que fizeram comigo Positivo E comparado com seus colegas militares que trabalham com você, você se considera mais agressivo que eles ou não? Ah doutor, acho que a gente está no mesmo nível hein? Todo mundo passou pela mesma coisa Em questão assim, superiores, eles são mais? Eles fazem o que vocês façam as agressões? É doutor, a gente bate quando eles mandam né? Porque se você, assim, ele manda você bater e você não bate e você é preso né? Está desobedecendo a ordem né? Sim, sim, entendo E desde que você entrou pra EB, você tem as contas de quantas pessoas você já agrediu ou você já perdeu totalmente elas já? Ah, já perdi a conta doutor Já perdeu? E dessas agressões, você consegue me dizer se todas, se todas não no caso, mas a grande parte foram que mandaram pro senhor Mas teve quantas assim mais ou menos que foi por você ou você já perdeu a conta? Ah, vamos botar 50% doutor 50 e 50 então? Exato Entendi Você acha que a agressividade dos seus colegas no dia a dia, assim, na barca, pode influenciar na sua diretamente? Assim, no dia, às vezes você nem está agressivo naquele dia, mas daí, de repente, alguém falou uma coisa e você já ficou bravo e já descontou no cara na rua Sim, sim, pode sim Você acha que quando você está nessa atividade, não, nesse estado de agressividade, você para de ser racional partindo somente pra ela? Sim, senhor Sim, entendi No momento, digamos, nessa semana, de 1 a 10, quanto você está se achando agressivo nessa semana, seu Tonhão? Doutor, eu estou a um nível que se eu ver um cara de camisa do PSG, eu vou meter borrachada Olha, eu falo pra você que no meu serviço policial a gente está com uma grande raiva desses caras também, viu, seu Tonhão? Mas enfim, isso aqui não entra em mérito agora É, de 1 a 10, seu Tonhão, de quanto a sua agressividade é pesada no nível extremo, assim? Extremo? É Vou botar 9 aí, doutor 9? Nossa, o senhor está bem... os quadros do senhor estão ficando bem grandes, seu Tonhão Sim, senhor Estou ficando meio espantado Você já espancou alguém a ponto da morte, seu Tonhão? Não a esse ponto, mas já batemos e depois damos tiro Sim, e se você tivesse que espancar até a morte, o senhor teria coragem? Ah, doutor, depende da situação aí Depende do momento Depende do momento ou do que o cara fez? Depende do que ele fez Depende mais de você ou do que dele Depende do que fez Porque bandido nessa cidade aqui, você chega com um fuzil no peito O cara já chega querendo te peitar, aí não tem como, doutor Eu sou do exército, não sou da polícia normal É complicado Polícia normal tem um treinamento Exército a gente vai lá, aprende a atirar para matar, entendeu? Concordo com o senhor, seu Tonhão E com que frequência o senhor se sente furioso, seu Tonhão? Como assim, doutor? A pergunta eu entendi Assim, tem dias que você acorda feliz, tem dias que você acorda triste E tem dias que você acorda assim que você não quer nem ouvir a pessoa te dar um bom dia, sabe? Não, não, é mais na hora da abordagem mesmo, doutor É mais na hora do seu serviço É, na hora do seu serviço Entendi, seu Tonhão Bom, em questão de perguntas assim mais objetivas, era isso Não sei se o senhor tem algo específico assim que o senhor queira acrescentar aqui para mim Não, não, só mais isso mesmo, doutor Sei que eu estou batendo é muito, doutor Isso aí eu não fazia antes, entendeu? Entendi Bom, seu Tonhão Em questão de perguntas mesmo, era isso Eu não posso te dar um diagnóstico exato agora Ainda mais para a primeira consulta nossa É bem difícil te dar esse diagnóstico antes de eu fazer o laudo, analisar resposta por resposta Mas assim, analisando tudo assim de mente que o senhor me falou O senhor pode ter o transtorno explosivo intermitente Ou síndrome de Hulk, que é o nome popular dado para isso Entendi Não sei se o senhor já ouviu falar sobre isso Nunca ouvi falar, senhor Assim, é um comportamento agressivo que gera um excesso de fúria descontrolada Às vezes com motivo e às vezes não tem motivo, entendeu? Entendi Onde você perde o controle dos seus impulsos e pode agredir alguém através de palavras Ou bater mesmo, no caso, né? Que é o que geralmente acontece com esse transtorno A síndrome é um tipo de transtorno do controle de impulsos E no Brasil ela não é tão atípica Ela é meio que normal assim Mas depende de criação de família Tanto que por isso que eu fiz as perguntas da sua família lá no começo, né? Entendi, entendi Ou também das profissões, que é nitidamente o seu caso Você não era uma pessoa agressiva Você se tornou uma pessoa agressiva Tá ruim aí, mano? Vai procurar um psiquiatra O cara sabe te explicar aí, ó Ainda mais, eu creio que como você não é nem voluntário Creio que isso tenha agravado muito Porque você não quer estar ali Exatamente E além de estar ali Você tá sendo toda hora pressionado Te bateram Aí você desconta tudo isso que você sente na rua, seu Tonhão Então é complicado Em questão de tratamento Dessa síndrome Ela não é impossível de ser tratada Porém não tem um remédio pra isso Entendi É... Eu vim aqui pra saber o que eu posso fazer na hora, entendeu? Então, seu Tonhão Na hora, como eu disse Como isso aqui é mais um transtorno Na hora você vai parar de ser racional Na hora você vai xingar lá E você vai começar a só querer bater no cara O cara vai te falar uma coisa errada Ou você vai querer quebrar ele no meio Como acontece, né? Aqui a gente sabe que na cidade tem muito folgado Muita gente que gosta de mexer com a polícia Eu tô todo dia na rua e eu sei como é também Eu não gosto de aceitar calmante Pra serviço... Pra pessoas que tem serviço perigoso como o senhor, né? Até porque você vai ficar meio lerdo na hora de serviço Digamos que você realmente precisa ser agressivo com alguém E aí na hora você vai tá lá todo... Trouxa na hora, né? Entendi Então não... Porra, todo trouxa Ela tá mandando a tua cara, porra É... Eu recomendo, seu Tonhão Uma consulta pelo menos a cada mês Do senhor Pra gente ir vendo como é seu quadro Se caso seu quadro for agravando Em vez de regredir com as nossas consultas A gente pode tá vendo Eu posso tá gerando um laudo Um diagnóstico pro senhor De afastamento do exército, seu Tonhão Corrado, senhor Porque... Assim, para de ser algo... Até... Como é que eu posso te dizer? Saudável pro senhor, né? Sim, certo Porque isso tá fazendo mal pro senhor Então, se daqui tipo Por exemplo, umas três consultas Três, duas consultas, né? Essa mais uma O senhor não apresentar nenhum quadro de melhora A gente pode tá vendo De fazer um diagnóstico pro seu comando Pedindo a sua... A sua exoneração do serviço, seu Tonhão Corrado, senhor Eu não sei se é isso que o senhor quer Também eu não vou te forçar a nada Se o senhor quiser retornar também Eu não queria nem tá ali, mas... É, eu entendo Mas lá eu tenho que fingir Como se eu tivesse querendo, entendeu? Sim, sim, exatamente Como eu disse Que você me falou Que eu não vou passar pra ninguém Mas se caso o senhor Realmente quiser retornar aqui E a gente ver Que o senhor não tá tendo Um quadro de progressão boa A gente pode tá fazendo isso daí, seu Tonhão Corrado Porque como o problema É o seu trabalho Antes do seu trabalho Você não era assim A gente pode tá pedindo a exoneração dele Pra ver como você vai se tornar depois Se caso Depois que você sair Você realmente continuar do mesmo jeito Aí a gente tem que ver algum tarja preta Algo mais de outro nível Pro senhor se acalmar, seu Tonhão Entendi, entendi Mas e na hora, senhor? Não tem nada que eu posso fazer Na hora que o cara Falar alguma coisa Sei lá Pensar em alguma coisa Sei lá Pensar no papo Alguma coisa Então Assim, tem uns truques Que falam pela internet Até inclusive Que eu não sei se funciona muito, seu Tonhão Você tem alguma mania de sei lá Estralar os dedos Alguma música que o senhor gosta muito É Que que tá acontecendo com essa mesa Olha a mesa Calma Caralho Ué Olha a mesa Eu não tô vendo nada Essa mesa doida do caramba Empurrando Sei lá Eu posso tentar cantar a música Quando eu tiver Eu cantar a música na minha mente Então Vamos pensar aqui numa música Que o senhor gosta muito Assim Que o senhor ouvia bastante Antes do EB Entendi Sei lá Pensa numa isso Tonhão Antes do EB? É Conhece aquela música Do Piscirico Acho que é o Piscirico O nome dele Lepo Lepo Ah Lepo Lepo O senhor conhece Então toma Se eu lembrar de Lepo Lepo Eu vou pensar de porrada Tipo Lepo Lepo É verdade Eu concordo com o senhor Sei lá Eu não sou muito bom pra música Viu o senhor Tonhão Aí fica complicado Entendi Eu penso em qualquer música na hora Ou sei lá Alguma coisa É Daí na hora Pensa assim ó Ó O psicólogo mandou eu fazer isso aqui Então Logo isso aqui vai me acalmar Então eu vou fazer Entendi Aí logo sua mente vai se acostumando com isso O senhor Tonhão Aí logo você já tá Já tá dez já com isso Entendi Vamos ver né Vamos ver se vai acontecer É então mas sim É aquilo que eu te falei A gente tem que analisar mais algumas vezes Pra gerar o seu Seu diagnóstico exato né Seu Tonhão Correto É vamos ver como é que vai ser durante os próximos meses aí Aí depois eu volto aqui e falo o que aconteceu Tranquilo ó seu Tonhão Sem problema Vamos retornar lá Vamos lá Gostou do meu estilo Gostou do meu estilo ou seu Tonhão É belo estilo Belo estilo Aí ó É esse Hoje tem que fazer o recrutamento com a galerinha nova lá da TMSP É bom é bom Só não bate neles não 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 a gente não bate lá A gente só faz pressão psicológica mesmo A gente faz a pressão psicológica e depois eles tratam comigo É tem que ter pressão porque senão o cara não aguenta na rua também É verdade Vambora Vambora Galera É isso aí mano Mas se o senhor quiser fazer recomendação lá pro seu comando O que? Posso estar indo lá também De que? Como assim? De fazer tipo É de fazer o serviço com eles lá também Ah não recomendo você chegar lá não Doutor Não é então Vou ficar tranquilo aí Então quem quiser que me procure então viu Eu não vou nem citar não Mas a última vez que uma pessoa foi lá Se voltar de novo já era Meu Deus Não mas ali a pessoa de certo que foi lá foi tentar fazer gracinha né Nada assim ó É a pessoa muito séria mesmo que foi lá e Não deu muito certo não Então É o juiz guys Mas se quiser me procure então eu não vou precisar lá não Isso é eu Então isso aí mano Você não vai querer comprar meu Volvo mesmo? Que isso? Depende do valor Doutor Ó na concessionária tá 580 Eu te vendo por 440 Que isso? Muito caro esse Volvo Ô louco não tá nada Que isso? É um carro bom ó Quatro portas É bonito É bonito Carro de idoso do caralho Pô vou a casa do caralho Vou pegar isso velho Faz um negócio aí A gente tem que ver esse Santana senhor aí Ué Santana sumiu lá no estádio Se você ver o Santana branco é meu Entendi A gente vai patrulhar agora com vista nisso aí então Entendi Ah meu Deus Até aí dentro O senhor tá com onde? Botei aí mano Meu Deus do céu Calma aí Vamos ver né Será que tá por aí ainda? O senhor colocou bem aqui na frente? Ah eu deixei aqui Meu Deus Ô filho Ô filho Ô filho Ô filho Esse cara entrou lá dentro assim Tá porra Então me esforrou Vai Seu trouxa do caralho Deixa eu ver aqui se minha moto tá aqui atrás velho Calma aí Ah tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui Ufa Botaram aqui tio só Tá metendo louco mano Ae agora deu certo doutor Ae tranquilo aí Santana ó Qualquer coisa a gente procura que a gente faz a A Como é que se diz? A volta da Tranquilo mas fica entre nós isso aí doutor Sim sim pode deixar Vou logo eu te mando um diagnóstico lá Santana Ok doutor muito obrigado Valeu isso Santana Bom dia Ae galera É isso aí mano Se você tiver precisando de alguma ajuda aí Procura o psicólogo Sempre ajuda entendeu? Isso na vida real sou trouxa Fica essa porra na cabeça aí não Que os caras sempre ajudam Demorou? Então valeu falou Até o próximo vídeo E fui mano Tchau Tchau Tchau